E a terça-feira, o chefe de Estado Francisco Guterres Luolo convida o laureado Nobel da Paz no ex-presidente da República José Ramzorta o de qualia com o golpe militar em Mianmar que resulta a população Barak-Makmate. Ramzorta até tem o Timor-Leste, a nessa estado e a região sudeste asiático, o problema que a nação vizinha enfrenta. Internacional Balloon, lhe li o problema Mianmar, também irritando a região. O problema ainda que nessa rala ASEAN preocupado, Nakhdoko, também Mianmar, raio importante, voto, quase 60 milhões. Fronteiro Raibarak e o Sr. Presidente Hateni, que o problema Mianmar não reconhece o dia. Desenvolveu a relação ao movimento de democracia. Núdara, ex-presidente, Rafa Mianmar, da Lira. Açoro a Sra. Su Chi. Talabara, minha irmã convida, telefona, para a Rússia, a minha opinião. Aubaina vai, durante o sétimo governo, Núdara, ministro de Estado, conselheiro de segurança nacional. E golpe militar, né, condenado, ou seja, Indonésia, Rássica, Malásia, Rairua, que é democracia, e o sudeste asiático, Timor-Leste, a velha Nanoco. Núdara, estado, núdara, governo. Numa presidente, minha preocupação. Núdara, meu irmão. Núdara, presidente Win Min, no líder de facto ao San Suu Kyi, no militar, ma cair poder iha nasaune durante tinanida. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Jemen.